A Quest divulgou pesquisas eleitorais hoje em diversas cidades do país, uma delas o Rio de Janeiro. E o Rodrigo Viga está ao vivo do Rio de Janeiro para trazer os detalhes para a gente. Quais são os números, Viga? Bom dia! Tudo bem, meu caro Colombo? Bom dia para você, bom dia para a Lívia, para o nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan, pesquisa Quest com 1.140 eleitores, 15 a 17 de setembro. Essa pesquisa que foi divulgada aí nas últimas horas, ela aponta, meu caro Colombo, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, uma consolidação de Eduardo Paes na liderança, porém ele perdeu aquela margem, um pouco da margem que tinha para o segundo colocado, o candidato Ramagem, deputado federal Alexandre Ramagem, do Partido Liberal. Os demais ficaram parados e estacionados numa percentual considerado bastante pequeno. Vamos lá, essa é uma pesquisa que foi registrada aqui no TRE do Rio de Janeiro com o número RJ 02944-2024 e no cenário estimulado, Eduardo Paes aparece com 57% das intenções de voto. Na pesquisa anterior da Quest, ele tinha 64% das intenções de voto, ou seja, menos 7 pontos percentuais. Mas ainda bem na frente de Alexandre Ramagem, do PL, que subiu entre o levantamento e oito, outro de 13% para 18% das intenções de voto. Tarcísio Mota, deputado federal do PSOL, manteve os 4% e aí veio a turma mais atrás, Rodrigo Amorim, 1% das intenções de voto. Ele que é do União Brasil. Marcelo Queiroz, do PP, 1%. Ciro Garcia, do PSTU, também aparece nessa pesquisa com a mesma percentagem, 2% em relação à pesquisa anterior. Carol Esponza, do Novo, 1%. E tem muita gente ainda pretendendo votar em branco ou anular o voto nesse cenário. Meu caro Colombo, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, estimulado. Mas temos também agora aquele cenário em que a pesquisa é feita espontânea, em que o questionador, o agente da pesquisa, o pesquisador vai à juiz e pergunta para a pessoa em quem ela vai votar. E aí os números, é claro, são diferentes. O que chama bastante atenção é a quantidade de pessoas ainda indecisas, faltando aí poucos dias para o primeiro turno das eleições municipais em todo o país. Eduardo Paes, nesse cenário espontâneo, tem 33% das intenções de voto. Alexandre Ramagem, do PL, 12%. Tarcísio Mota, do PSOL, 3%. E logo atrás, todo mundo sem, nesse cenário espontâneo, sem manifestação de intenção de voto. Como eu disse, total de indecisos é bastante expressivo. 49% dos entrevistados disseram que estão indecisos, não sabem ainda em quem vão votar. Brancos e nulos, 3%. Esse é o último levantamento da Quest envolvendo o cenário, a corrida eleitoral para a Prefeitura do Rio de Janeiro, que já está aí em cima do laço, meu caro Colombo. Eu quero ouvir a Amanda e o Beraldo com a ressalva de que esse número apresentado por último pelo Viga é fundamental e inevitável que seja preponderante em qualquer análise. metade da população ainda não sabe o que vai fazer. Metade, 49% dos eleitores do Rio, número muito parecido com o de São Paulo, ainda não pararam para pensar se votam em A, em B, se anulam, se vão viajar no dia da eleição. Isso pode mudar todo o panorama que a gente tem até agora, ou não, como diria o poeta. Mas se a gente levar em consideração, esquecer as flutuações todas, Amanda e Beraldo, e pegar a primeira pesquisa da Quest, que foi no dia 18 de junho de 2024, o Eduardo Paes tinha 51%. Aí ele vai a 49%, 60%, 64% e 57%. Então, 51% em junho, 57% hoje, dia 18 de setembro. O Ramagem tinha, cadê ele aqui? Ele tinha 20%, vai a 13%, vai a 9%, não, desculpa, estou lendo o candidato errado. Ele tinha 11%, vai a 13%, 9%, 13% e 18% agora. Então, ele tinha 11% e foi a 18%. Em relação à última pesquisa, o Paes caiu 7 pontos e o Ramagem subiu 5 pontos. É a novidade mais importante dessa pesquisa, Colombo. Dificilmente será suficiente para mudar o cenário. A gente está, o quê? Duas semanas, pouco mais de duas semanas da eleição, e o Paes tem 33% na votação espontânea. Eu estive no Rio há umas duas semanas e é impressionante, onde você entra só da Eduardo Paes. De qualquer forma, é importante essa subida do Ramagem, porque a captação daquele voto, o quê? Bolsonarista. E tem, para mim, que aquele voto, principalmente, é focado num bolsonarismo raiz. O Ramagem tem focado muito, concentrado muito a sua campanha na questão de segurança pública. Nos últimos dias, os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio e Carlos Bolsonaro, entraram com mais força na campanha, tem aparecido na propaganda de TV. O presidente Bolsonaro também participa de eventos, de gravações, tem colado a sua imagem ao lado de Ramagem. A Michele Bolsonaro também esteve presente no Rio de Janeiro nos últimos dias. Quer dizer, tudo isso é um esforço concentrado e consertado da família Bolsonaro para fazer, pelo menos, que o Ramagem não tenha um desempenho tão pífio. Agora, dificilmente o Paes não leva essa disputa, essa eleição, no primeiro turno. E, por um simples motivo, a sua gestão é muito bem avaliada. E, normalmente, prefeitos incumbentes que têm uma gestão muito bem avaliada são reeleitos. Por outro lado, o Rio de Janeiro é o berço eleitoral de Jair Bolsonaro. É importante que, pelo menos, ele tenha, ou que o seu candidato, o seu apadrinhado, tenha um desempenho um pouco melhor nessa campanha. Mas nada indica uma reversão de tendência no momento. Paes ainda é, de longe, favorito para ser reeleito no primeiro turno. A tática de Eduardo Paes é fazer uma política inclusiva. Ele não tem absolutamente nenhuma ideologia. O governo dele acolhe o PT, acolhe a família Brasão, acolhe republicanos. Inclusive, Paes e os seus aliados davam emprego para a ex-mulher de Jair Bolsonaro. Então, ali é uma salada onde a única coisa que vale é dominar a cena política e conseguir garantir eleições e reeleições. E ele faz isso com tal habilidade que até o presidente estadual do PP, do Progressistas, que tem um candidato, que é Marcelo Queiroz, o doutor Luizinho, que é um deputado federal, já está ali colado no Paes e já abandonou seu candidato. Então, este fenômeno que acontece no Rio, não é porque o Rio está bem avaliado. O Rio é um horror do ponto de vista urbano, da segurança pública, do desenvolvimento econômico. Tem muita conversa, pouca realidade. A realidade nas ruas do Rio de Janeiro é uma realidade muito difícil. Mas o domínio é tão grande que não há alternativas viáveis ali e fica todo mundo protegendo o status quo. Porque nesse status quo, todo mundo se dá bem.